DJ Peter Pan A pressão dos paredões Alisson CDs Minha intenção era ficar em casa Mas tem uma novinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete mas não tô moscando Eu sou pivete mas não tô moscando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô mostrando Eu sou pivete, mas não tô mostrando Minha intenção era ficar em casa Mas em um ano eu vinha me chamando Essa menina quer ser minha namorada Eu sou pivete, mas não tô mostrando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou pivete, mas não tô mostrando Eu sou pivete, mas não tô mostrando Ai, 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 ela senta gostoso demais Ai, 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 ela senta gostoso demais Eu sou Tivete, mas não tô moscado DJ Peter, a pressão dos paredões DJ Peter, a pressão dos paredões